Mas, cara, legal a gente entender também, você que vem produzindo muitos conteúdos sobre o Atlético, no geral, o que você está achando, cara? Porque você tem um Atlético, eu acho que se moldando ao longo da temporada em vários aspectos, eu acho que o protagonismo dessa adaptabilidade são os laterais, né? Em um começo de brasileiro, laterais mais agudos, em um entendimento que não estava dando mais certo aquele modelo, laterais mais construtores, eu acho que isso potencializa muito Marcinho, por exemplo. Acho que o Abner é ponto fora da curva, porque se dá bem em qualquer situação, mas é um Atlético que vem mudando, é um Antônio que, às vezes, é até um pouco inquieto demais na busca por soluções, parece ser um cara com muita teoria e a prática só vem com os jogos, mas queria entender a sua visão de um Atlético que, se não encanta, faz um jogo bem interessante da gente assistir, né? Eu gosto muito do Antônio, viu? Eu acho que o legal é que ele já fez de tudo nesse Atlético, tudo que você falou é isso, ele já fez linha de 5, ele já fez a linha de 4, ele jogou em 4-3-3, em 4-2-3-1, ele já fez de tudo. E isso mostra também o poder de adaptação que ele tem, né, dependendo do adversário, dependendo do momento, porque teve a sequência usando a linha de 5, a linha de 3, 4 jogos, mas que ele já tinha feito até em jogo da Sul-Americana em segundo tempo, né, e que funcionou bem, foi contra o Metropolitano, se não me engano, que ele tinha feito no segundo tempo, fez o 5-4-1, e deu certo para segurar o resultado naquele momento, ou contra o Alcas, Enfim, eu não lembro de falar o que era o adversário naquele momento. É, eu acho que foi o Alcas. E eu acho que isso mostra também, quando a gente fica muito naquela coisa da teoria, né, pô, tem um treinador, todo treinador quer ganhar, a primeira coisa é que o treinador quer ganhar, né, eu não conheço nenhum técnico que vai pensar assim, não, vou pensar primeiro em formar um elenco e não ganhar, todo treinador quer ganhar. E o Antônio consegue de uma forma muito competitiva, e por isso que eu repito, acho muito bom ter o Paulo Antônio próximo dele, para ser esse cara, para gerir, junto com ele, um elenco, junto com ele várias coisas externas e internas, imagino, e que ele é muito importante nisso, até com ideias, porque, de novo, o Antônio é um cara muito novo, né, o Paulo Torre, ele ajuda muito, eu acho, nesse sentido, também a adaptação dele aqui e tal. E eu acho que esse Atlético, ele, eu não sei se a palavra é surpresa, porque eu acho que é um clube que já se estruturou há algum tempo e está cada vez num nível maior, ganhou a Copa do Brasil, em que pese, em alguns momentos, ter um primeiro turno de Campeonato Brasileiro sempre abaixo, e o segundo turno tinha que remontar, quase, né, nos últimos, acho que três anos, o segundo turno sempre foi muito top, do Atlético, e aí chegando a Libertadores. E eu acho que mostra como o Antônio se adapta muito bem às situações, como ele soube aproveitar bem, porque, por exemplo, quando saiu o Abner, é óbvio que o Nicolas, ele não tem o nível do Abner, mas ele soube aproveitar o melhor do Nicolas. Sim. E não é que o Nicolas seja ruim, o Nicolas é bom lateral, só que o Abner é muito acima também. Muito. O Abner é um lateral que, não sei como é que não saiu ainda do Brasil, porque ele é muito bom, né, e ele conseguiu aproveitar o Abner ofensivamente, ele conseguiu, e aí, quando tem o Nicolas, ele aproveita o Nicolas um pouco mais atrás, para dar mais, talvez, mais um cara no meio, para botar mais força ofensiva, que talvez o Nicolas não te entregue, apesar de entregar um jogo ali, uma saída de bola qualificada também. Então, ele soube se adaptar a tudo que ele teve, né, aquele momento que ele estava sem o lateral direito, que ele usava o Eric fazendo a lateral, mas quando estava com a bola, jogava por dentro. Então, assim, eu acho que mostra o quão competitivo é o Antônio, e isso vem muito, acho que, da escola portuguesa mesmo, essa busca pela competitividade, sem focar exatamente no modelo de jogo, num esquema tático, na verdade, né, o modelo está ali, em todos os esquemas, o modelo do Atlético está ali, o jogo cap está ali, tudo está muito moldado também pelo clube, né, e que os treinadores, eles se encaixam muito bem. Então, eu não sei se é surpresa, mas eu acho que mostra o quão competitivo pode ser um treinador, independente do sistema tático que for usar, e mostra que o clube organizado também consegue fazer isso muito bem, né, porque você saber que é um treinador que vai jogar dessa forma, porque, se eu não me engano, acho que uma das grandes diferenciais do Antônio, acho que, por exemplo, no Irã e no Kuwait, é que o time dele tomava poucos gols. Todos os times deles lá tomavam pouquíssimos gols. E aqui, a gente está vendo o Septy em vários momentos, agora nem tanto, como você falou, tem tomado gols em vários jogos, mas é algo que notabilizou ele, agora ele está tentando um jogo mais ofensivo, porque precisa, senão o Atlético já é visto pelos outros como um time que vai te atacar mais, e aí os adversários tentam entregar a bola até para o Atlético nesse sentido, mas o Atlético tem criado várias armas para fazer esse gol. Então, acho que é legal mostrar como o Antônio se adaptou e como ele é competitivo, né, ele é competitivo ao extremo, como qualquer treinador que quer ser, às vezes não consegue, acho que o Antônio conseguiu muito bem unir as duas coisas. E se o Atlético finalmente fazer o segundo turno bom, agora está fazendo o primeiro também. Por isso que eu tenho muita curiosidade de como é que vai ser ao longo da temporada, né, se vai focar nas copas em algum momento ou não, porque para mim o Antônio já é um dos destaques também como treinador nesse campeonato.